O guarda-casco é uma estrutura que é moldada na ferradura, na parte frontal ou nas laterais da ferradura. Quando frontal, a ferradura receberá somente um guarda-casco. E dois, quando forem moldados nas laterais. Então, o guarda-casco é feito frontal, quer dizer, na pinça, ou lateral entre o primeiro e o segundo, ou lateral entre o segundo e o terceiro. Não é recomendável você fazer guarda-casco da parte mais larga do casco para trás. Porque você pode provocar uma constricção do casco. Pode provocar uma atrofia do casco colocando o guarda-casco entre o terceiro e quarto cravo aqui, por exemplo. Mas se colocando do meio do casco para frente, não teria problema nenhum. Porque faz o mesmo efeito dos cravos. E ele é feito... o guarda-casco pode ser feito com essa ferramenta que a gente chama de bob punch. Seria uma punção para empurrar o material para frente e aí você teria material para ser puxado. Pode ser chamado de guarda-casco ou barbeto. Pode ser feito com essa marreta de bola também, batendo nessa posição aqui. Ou pode ser feito com essa marreta, a gente chama de marreta de pena. Pode ser feito também batendo nessa posição aqui. E aí E aí E aí E aí E aí